E aí rapaziada, beleza? Seguinte galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Então não esquece de se inscrever aí no canal que não for inscrito e já ativar as notificações aí, beleza? E deixa o seu like nesse vídeo, eu vou tentar bater nesse vídeo 7 likes Porque hoje galera, e também não esquece de me seguir no meu Instagram, beleza? E hoje eu estou aqui para trazer mais um tutorial foda para vocês E hoje o tutorial galera, vai ser o seguinte Eu não sei se vocês aí já pesquisaram alguma intro para vocês Algum chroma case, inscreva-se, like, alguma coisa Mas hoje eu testei, tipo cara, aí você não conseguiu relaxar, não conseguiu fazer o download Mas relaxa, que hoje o seu problema vai acabar, beleza? Então vamos lá galera, então eu vou ensinar vocês a como baixar aquela coisa que você quer Algum vídeo, cara, sem precisar de download nenhum na descrição Vamos lá, primeiramente você vai precisar aqui do Google Chrome, certo? Então você vai entrar aqui no Google Chrome Aí galera, vocês vão pesquisar www.youtube.com.br, beleza? Não sei se é assim a pronúncia E mano, travou aqui tudo e tal Beleza, travou aqui, beleza Travou, beleza Corte Bom gente, voltei aqui galera, agora sim Aí galera, vocês vão pesquisar www.youtube.youtube.com.br Vocês pesquisam Aí galera, vocês vão aqui embaixo, beleza? Aí vocês vão aqui Beleza Agora vocês vão pesquisar Vocês vão... Lé Vocês vão esperar entrar Beleza galera Feito isso Aí agora vocês vão pesquisar alguma coisa Tipo, eu vou pesquisar aqui Intro Para o Victor Beleza, tá aqui em cima Aí eu vou clicar aqui galera Lembra até como você dá zoom, tá? Pronto Aí aqui tem várias intros E aqui eu já olhava muito algumas intros E algumas não tinha download Mas algumas tinham, algumas não Vamos dar o exemplo dessa intro aqui, ó Dessa aqui Então eu vou clicar nela Você vai clicar no vídeo que você quer Beleza Pronto Aí você não precisa fazer nada, né? E tal Aí você vai fazer o seguinte galera Vocês vão vir aqui em cima Ali em cima do www.youtube.com Vocês clicam aqui galera Pronto Aí vocês clicam Vai bem pra cá E bem entre o www.youtube.com Vocês colocam depois do pontinho, ó Coloca depois do pontinho Aqui, ó Coloca depois do pontinho galera Vocês colocam SS Pronto Aí vocês colocam Dá ok, beleza? Não precisa ter medo Só fica em alerta Por causa que vai que dá Alguma coisa Eu vou tentar em outro site Aí vai tá aparecendo um Save from Ponto net Isso aqui é Tipo como se você abaixar Agora você espera Aqui galera Agora tá aqui pra você abaixar Aí você escolhe aqui Eu vou colocar MP4 Aí você aperta pra baixar Pronto Iniciando o download galera Então é isso aí Então é isso aí galera Aí você pode usar de boa Então eu vou fazer o seguinte Vou finalizar esse vídeo pra aqui Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve Caso você já aprendeu a tutelar Então é isso aí Um forte abraço E tchau E tchau